Atletas de todo o Brasil participam do National Pro de Jiu-Jitsu. O campeonato vale uma vaga para o World Pro em Abu Dhabi, formando a primeira seleção da modalidade. Eles chegaram bem cedo na Arena Amadeu Teixeira. O clima era de ansiedade. O Lenilson Ninja viajou três dias de barco. Ele é de Tefé, interior do Amazonas. Já luta Jiu-Jitsu há dez anos e espera um lugar na seleção brasileira. Viajei de longe, de Tefé, mas tenta dar o meu melhor e tentar ganhar. O campeonato vale uma vaga para o World Pro em Abu Dhabi, formando a primeira seleção da modalidade. Para Gabriel de Porto Alegre, o campeonato é uma oportunidade para disputar a categoria fora do Brasil. Vai ser formada uma seleção brasileira para ir para o Mundial de Abu Dhabi, que é o campeonato que mais premia o atleta em dinheiro no mundo do Jiu-Jitsu. Então as expectativas são as maiores possíveis. Dos mais de mil atletas inscritos no campeonato, apenas 100 vão compor a seleção brasileira, sendo 50 atletas e 50 para-atletas. Em Abu Dhabi, o campeonato mundial acontece em abril. Thaís é faixa azul e espera uma vaga para mostrar ao mundo o que sabe. Eu me preparei há muito tempo para isso. Eu treinei muito pesado, treinava de manhã, de tarde e às vezes até de noite. Então eu me empenhei para poder estar aqui e para poder chegar lá fora e poder representar o meu estado. Amanhã vai acontecer a grande final e a seleção vai ser definida. Atletas veteranas do handball se enfrentaram em Manaus. O jogo entre Amazonas e Roraima foi para elas uma forma de expandir a modalidade no estado. Elas têm mais de 40 anos de idade com vitalidade de meninas. Muitas brilharam em campeonatos nacionais nos anos 70 e 80 e hoje transformam a paixão pelo handball em uma grande brincadeira. É uma confraternização, juntando todas as atletas que já tinham participado dos jogos estudantis, escolares e também os jogos da seleção Amazonas, que eram os Jebes, que representavam a seleção Amazonas. Então todas as ex-atletas estão aqui presentes. Amazonas e Roraima se enfrentaram nesta sexta-feira em um jogo amistoso para matar a saudade. E logo nos primeiros segundos, Roraima abre o placar. Em seguida, o Amazonas empata. Aí foi Toma Lá da Cá, um show de gols das duas equipes. Foi um jogo de poucas faltas. As meninas veteranas se divertiam em quadra. Para a armadora do time de Roraima, a atividade vai muito além da competição. Representa qualidade de vida. Resolvemos se unir e nos juntarmos pelo amor ao mesmo esporte. A paixão é pelo mesmo esporte. Então é qualidade de vida para a gente. Quem levou a melhor foi o time de Roraima, que venceu o Amazonas com um placar de 14 a 12. Fascinados pela cultura pop japonesa, se encontram hoje no maior evento do norte do país, o Anime Jungle. Games, mangás e animes. Eles chamam a atenção na primeira edição do ano do Anime Jungle Party. Os cosplayers, pessoas que se vestem como personagens de desenhos animados, esbanjam criatividade. Há quatro anos, Albertina se caracteriza como a violeta de Os Incríveis. Eu achei interessante, eu achei divertido. Então comecei a fazer cosplay por esse tipo de amigos também. Oito mil pessoas são esperadas este ano. Youtubers, o detonador da Massacration e competições de jogos fazem parte da programação. Primeiro anime, o pessoal está super empolgado. A gente teve muito retorno positivo pelo Facebook e pelo WhatsApp. Aqui eles fazem arte viva e relembram personagens como o Chapeleiro Maluco, de Alice no País das Maravilhas, a Mulher Gato do Batman, Cavaleiros dos Odíacos, entre vários outros. O anime vai até amanhã em um shopping na Dijama Batista, na zona centro-sul da capital. E a entrada custa 20 reais. Carnaval chegando, dia 25, tem desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. E quem participa da festa fica curioso para ver as fantasias. Então agora a gente mata essa curiosidade e mostra para você as fantasias das duas maiores campeãs do carnaval amazonense. Elas são sempre muito esperadas pelos brincantes. Vêm cheias de cores, brilhos e muita criatividade. Salve a Santa Padroeira, eternizada em nossa bandeira. Na Mocidade Independente de Aparecida, o Brasil da Padroeira, que leva o nome da escola, as crenças e a religiosidade, são exaltados nas fantasias que custam em média 150 reais. Este ano são 3.500 brincantes. Nos ateliês, os trabalhos começam às 8 da manhã e só terminam às 5 da tarde. Nós fazemos as confecções das fantasias aqui com o maior carinho e amor, entendeu? Para a gente apresentar um trabalho na avenida perfeito, sabe? Para não cair nada, para se desmanchar nada. A escola exalta os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, interior de São Paulo. Na verde e branca do bairro de Aparecida, o azul do manto de Nossa Senhora e também o dourado, que representa a riqueza do Brasil, terra da padroeira, predominam nas fantasias. Já a verde e branca do Morro da Liberdade exalta a Amazônia, o verde da floresta, as cores mais escuras das queimadas e fala também dos nossos colonizadores, dos índios e da chegada dos nordestinos, os famosos soldados da borracha. As fantasias da Reino Unido da Liberdade custam em média 100 reais. Vão contar na avenida a história do povo da Amazônia e falar de sustentabilidade. Por isso, elas também são confeccionadas com materiais recicláveis, um alerta para a preservação do meio ambiente. Nós estamos levando desde a garrafa pet, prato, prato descartável, copo descartável, sacola de lixo, pneus. Tem que ter muito amor, muita dedicação, buscar conhecimento, inovar e ser um pouco abusado às vezes. Brasilidade, folclore e religião são os temas exaltados pelas duas maiores campeãs do carnaval amazonense, que com suas fantasias repletas de beleza e criatividade, vão abrilhantar o sambódromo de Manaus no próximo dia 25. Uma das bandas mais tradicionais da cidade, a do Jangadeiro, levou muitos foliões à Marquês de Santa Cruz, no centro da cidade. A folia começou ainda de tarde. As marchinhas de carnaval levantaram o público. Salvani mora no bairro Coroado, mas diz que não perde a banda do Jangadeiro. Como nós frequentamos o bar, aí é tradição, já vimos sempre. São 12 anos de banda e em 2017 o tema é Abelhinha Pede Passagem, em homenagem a um dos fundadores, o Newton Sacramento, o Abelhinha, que morreu há dois anos. A banda do Jangadeiro foi fundada no bar que leva o mesmo nome e que em 2015 se tornou Patrimônio Cultural do Amazonas. Nós estamos homenageando nosso amigo Abelha, um dos fundadores da banda, que partiu lá para cima. Mas ele está no nosso coração. E a gente vai levar essa festa por muitos e muitos anos. Os tradicionais bonecos gigantes se misturaram aos foliões. A banda espera receber pelo menos 1.500 pessoas e segue até às 9 horas da noite, na rua Marquês de Santa Cruz, centro de Manaus. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma boa noite para você e até a próxima.